Música Fala galera, aqui é o Yuri e Rad Primeiro de tudo eu vou fazer, como que é? O desafio de deixar o like, se inscrever no canal e colocar o comentário Tiger dos anos 80 Ó, vamos lá? Eu vou contar até 5 E vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal E colocar, eu vou repetir de novo, ó É Tiger dos anos 80 1, 2, 3, 4, 5 Deixa o like, se inscrever no canal e colocar o comentário? Sim? Então vamos lá A gente vai começar o vídeo com o Tiger dos anos 80 Ó, pode usar, pai? Esse tênis já pode usar, porque ele é... Vamos dizer que ele é novo Porque ele tá intacto, ó Ele é branco, não tá sujo, ó Ó, ele é de couro branco, azul e vermelho No primeiro vídeo que a gente fez A gente mostrou ele, o Lecoque Esportifio, o Mizuno, só que na coleção do meu pai E agora a gente tá mostrando um por um, tá bom? Deixa o like Aqui tem um X, ó, eu não sei porquê, mas é um X Uma forma de um X pontudo Peraí... Que número ele é, pai? Que número ele é, pai? Que número ele é, pai? O número dele é 42 Quem usa 42? Os adultos, né? Mas as mulheres, a maioria usam 30, 35 Ah, tem umas que já usa 40, 39 Aí, vamos com... vamos ter... vamos ir pro vídeo É tipo uma âncora, só tá faltando aqui, né, ó É metade de uma âncora Aqui, ó, tem um detalhe que... não sei se vocês perceberam Mas aqui, ó, é pontudo, ó, pontudo Vocês estão vendo? Aqui, ó, é todo furadinho Bem legal, né, esse detalhe Ó, Nirs... suca O nome, o segundo nome é Onirsuka Galera, como que alguém consegue colocar... Nirsuka, eu li errado Ó, como que alguém consegue ler isso daqui? Eu li... o quê? Onirsuka É Otisuka, tá? Nutsuka, sei lá Otisuka É, e aí, ó, o cardaço aqui tem vários detalhes Aqui, ó, detalhe, teu nome, Tiger Mas agora, galera, a gente tá finalizando o vídeo Eu vou deixar no link da descrição aqui os outros vídeos E... falou! Aqui é o canal do Yuri e Rádio Tchau!